Eu sei que você falou que seu amigo não estava bem E me diga o que eu estou falando E por que você nunca disse que você estava falando Tá subindo aí, subindo aí, velho Não tem um ângulo pra matar ele não Tá atrás de você já A gente pegou de jeito aí, ó Peguei ele Peguei o outro também Ué Deito eu de trás Matei os dois R.T.X, João Não tem reflito pra trocar com eles Seja com ele, viu? Não é possível Nossa, cada vez ele aqui Eu nunca realmente pedi Seja com ele Dois caras morram comigo 31 31 Dudu Alpes do Lazari, hein? Que isso? Entendeu? Dentro aqui do... Skipinho Vem um aqui Tem mais Lojinha Voa, voa, voa O meu goleiro é matei Matei ele Tava a lojinha, né? Observatório Aeropoint também, tá? Quando passar a bola Ele tem um lá Fica aqui Ah, os dois vivos Ele tem um... Ah, vem Matei os dois Ah, meus amigos Tentro Tentro aqui Tentro aqui Não, filha da puta. Tem um aqui. Tem aqui em cima comigo também. Eu tenho um aqui. Em cima do morro. Coitei. Menino. Não. Não deu pra subir a capa nele. Só vai ficar com a capa. Deixa não. Tem um. Tem que cobrar outro velho. Cobrei outro. Rapaz. Morrei, maluco. Tem um. Não, não. Mais, mais. Tá vendo lá. Tá os dois, bro. Só jogando com essa arma, banho de carne. Tô fracos. Vem, pô. 2x1, pô. Sinta no peito. Vem com o homem, pô. Música Música O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?